Música Marcos, boa tarde, eu quero te agradecer e estamos falando agora com todos os nossos ouvintes que estão nos assistindo ao vivo pela TV daqui. Marcos, um espaço lindo que vai ser inaugurado e está sendo inaugurado nesse momento, que é o DEC Pôr do Sol. Me conta um pouquinho sobre esse projeto e como que foi possível de ele vir a estar aqui, lindo como está. Esse projeto surgiu a partir de uma dificuldade. Na verdade, as grandes oportunidades surgem de coisas que não parecem oportunidades, né? Parecem desafios, aqui era um desafio. Na feira de 2019 foi feita uma lameda aqui logo à entrada à esquerda e essa lameda ela direcionava para o parque de brinquedos, que foi todo remodelado agora, inclusive foi feita a terraplanagem, ficou mais bonito ainda. E essa lameda foi feita, mas as pessoas quando vinham à feira, elas desciam direto para os brinquedos e não passavam pela agricultura familiar. E nós vimos que era um problema isso. Como é que a gente vai resolver? Vamos botar uma cerca? Vai ficar feio. Para quem não bota essa cerca? Então nós pensamos que talvez a gente fizesse um pequeno DEC de madeira, para alguém tirar alguma foto, um espaço de convivência, mas que passasse dali por uma lameda lateral e fosse direcionado pela agricultura familiar para valorizar o espaço da agricultura familiar. Essa foi a demanda e foi isso que nós pensamos. Começamos a buscar os parceiros para nos ajudar nessa empreitada e conseguimos alguns patrocínios. E aí o que era para ser um pequeno DEC se transformou num DEC de cento e poucos metros quadrados, de 22 metros de comprimento. E esse DEC ficou então chamado de DEC do Pôr do Sol, por óbvio, a gente já vai descobrir isso, porque a frente do DEC vai dar para o Oeste, para o Pôr do Sol, para o Poente, para o Ocaso. E uma vez que vai dar para o Ocaso, as pessoas têm a oportunidade de virem aqui, tirar as suas fotos, curtirem os pais, podem ver os filhos nos brinquedos, os filhos vêm com os pais aqui, fiquem encantados pelo lindo parque de diversões que está aqui, mas não podem ser direto. Eles têm que passar pela agricultura familiar, que está simplesmente maravilhosa. Eu me lembro que nós chamamos de todo o conjunto da agricultura familiar, EMATER, Secretaria de Agricultura, o pessoal aqui da Coparte e outros que eu não vou lembrar agora, o Erics e outros mais, eu disse para eles assim, ó, isso aqui é uma tela em branco, façam melhor. E eles falam, a gente faz, mas o pessoal não vem aqui. Não, vão resolver isso. E a resolução desse problema chama-se DEC Pôr do Sol. Eu chamo DEC do Pôr do Sol, mas é a mesma coisa, DEC Pôr do Sol. Um espaço lindo de convivência, em que teremos mais de 100 mil pessoas passando, que teremos agora aqui a inauguração da foto do nosso ex-presidente, Luiz O Neite, teremos outros eventos oficiais aqui, e entre eles também, daqui um pouco mais, o lançamento do concurso da Expo São Luiz, concurso fotográfico da Expo São Luiz. Exatamente. Dentre alguns minutos, terá aqui o lançamento desse concurso. E você que quer participar, como faz para participar, Marcos? Ó, tem um regulamento lá na página do Instagram da Expo São Luiz, a inscrição é a postagem da foto. Você vem na feira, você vem na feira, tem mais detalhes, mas vou resumir aqui. Você vem na feira, tira uma foto, você marca lá, conforme o regulamento, você marca lá a Expo São Luiz, você vai marcar via com, que foi a que doou o presente, e o presente é só um iPhone 11, né? Nossa. Então, precisa ser uma foto amadora, não pode ser profissional. Se for descoberto depois que a pessoa é um profissional de fotos, registrado com empresa, aí tem que passar, não dá. A foto precisa ser original, precisa ser a primeira foto, por exemplo, se eu e você vir aqui e tirar a mesma foto e eu publicar e tu publicar, vale a primeira. Vale a primeira. Então, tem que ser original e tem que ser a primeira foto. Tem outras regrinhas, mas é muito simples. Você vem na feira e tira a tua foto, uma foto só. Aí segue a LGPD, por exemplo, se tirar uma foto de alguém que é reconhecido ou reconhecível, tem que só pedir autorização se ele pode postar a foto dele. Isso é tranquilo, tá? Então, tira a foto do parque, não tem que ser do deck, mas pode ser também. Pode ser do show, pode ser de algum lugar da bandeira, do que quiser aqui no parque, onde achar bonito. Por sinal, vocês devem ter reparado, mas o nosso parque está simplesmente deslumbrante. Está muito bonito mesmo. Eu falava agora na entrevista anterior com o Luiz Oneide sobre o quanto o parque está bonito, e o quanto ele está limpo, o quanto ele está aprazível de estar aqui. Então, eu quero parabenizar você na presidência dessa Expo, que realmente, com certeza, a cada ano a evolução está constante realmente. Agricultura familiar, que em sequência eu vou mostrar para você também em casa, o que está acontecendo ali, mas é uma grande sacada. Então, o pessoal vai conseguir passar e conhecer melhor esse espaço que é tão bonito. Muito obrigado pelas suas palavras. Eu vou voltar contigo então, Luiz. Legenda Adriana Zanotto